Estreia hoje aqui no nosso programa a nova temporada do quadro CineClube. Nossos novos colaboradores são os estudantes de arte e mídia Fernando Henrique e Cícero Alves. Hoje o Fernando comenta alguns filmes que retratam a violência de forma explícita depois de guerras mundiais ou crises. Os períodos de pós-guerra são épocas de profunda transformação no tecido social de qualquer sociedade, em especial na sociedade americana. Se você observar, por exemplo, o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, houve um boom econômico e uma explosão de autoestima entre a população dos Estados Unidos. E isso acaba se refletindo no cinema com filmes que elegiam o fanismo, o American Way of Life, no caso o modo de vida americano, como a estrutura social perfeita. Durante a Guerra do Vietnã, foi um período de, no caso, 65, de 65 a 75, se não me engano, se não estiver enganado, ocorreram também várias transformações na sociedade americana, rebeldias, revoltas, um sentimento de contestação. E quando a guerra estava perto de acabar, eu acho que em 73, por aí, a sociedade americana meio que estava vivendo uma ressaca, uma ressaca moral e psicológica. Se a Guerra do Vietnã, ao contrário da Segunda Guerra Mundial, não foi uma guerra limpa, não foi uma guerra lutada por motivos nobres, foi uma guerra suja. E isso acabou, aliado a uma grande crise econômica, porque a gente sabe que entrar numa guerra, um país sustentar uma guerra, é muito custoso, muito dispendioso. Então, isso acabou, por gerar uma certa depressão. E essa depressão começou a modular um caráter sombrio na sociedade americana, e que isso acabou se refletindo no cinema, assim como na Segunda Guerra Mundial. E ao contrário da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos mostrava todo o triunfo do American Way of Life, o cinema que refletiu as consequências da Guerra do Vietnã foi justamente pela estrada inversa. Ele representou, se propôs a representar, a quebra do sonho americano, a mácula que a Guerra do Vietnã tinha gerado na população, os traumas. Nesse período do pós-garde do Vietnã, os filmes, as produções cinematográficas, um determinado nicho cinematográfico de produções, se voltou mais a representar a sociedade americana de uma maneira mais brutal, mais violenta, psicologicamente violenta. É o caso de filmes como Taxi Driver. Como Massacre da Serra Elétrica, Amargo Pesadelo. E esses filmes têm uma coisa muito interessante. Pela primeira vez, um homem comum era levado a agir, a se valer da violência extrema para poder se salvar, ou seja, a própria antítese do herói americano. Porque o herói americano age em prol da moral. Poucos filmes retratam a Nova Iorque, ou seja, a capital do capitalismo, a verdadeira capital da América, retralta a Nova Iorque de uma maneira tão fria, tão impessoal e tão imunda. O protagonista, que é Travis, interpretado por Roberto De Niro, ele vagueia pelas ruas de Nova Iorque. E o que ele vê não é muito diferente do que se vê hoje em dia, ou mesmo naquela época, nas capitais mais violentas aqui da América Latina. Que a América Latina é referência negativa para quase todas as estatísticas do mundo. Acompanhando Travis no táxi, a gente vê uma Nova Iorque suja, impessoal, infestada de vagabundos. Martins Cossetti, o diretor do filme, foi muito corajoso. Porque ele se valeu da indústria. Taxi Drive é um filme roliudiano. Ele se valeu da indústria. Ele subiu no pedestal da indústria para, ao invés de glamourizá-la, mostrar seus meandros mais obscuros e mais imundos. E essa época, essa época foi do pós-guerra, do Vietnã, foi época de transformações na seara cinematográfica também. Foi o surgimento de novos diretores. Diretores que reinventaram a estética roliudiana. Então, próxima semana, Cícero irá aplicar essa mesma análise a conjuntura do cinema americano no pós-guerra do Iraque. Valeu!